Bom dia, eu sou a Carla Rossi da Escola Armogã e trago para vocês hoje a lição de número 75 do livro Um Curso em Milagres. Esse livro que vai nos levando para o caminho de uma mente unificada, uma mente que não traz diferença, uma mente que não separa. Essa lição de número 75 diz o seguinte, a luz veio. Olha que lindo isso. Isso aqui é uma afirmação simples e tão profunda. A luz veio. A luz veio. Estás curado e podes curar. A luz veio. Estás salvo e podes salvar. Estás em paz e trazes a paz contigo aonde quer que vás. A escuridão, o tumulto e a morte desapareceram. A luz veio. Celebramos hoje o final feliz do teu longo sonho de desventuras. Agora já não há sonhos escuros. A luz veio. Começa hoje o tempo da luz para ti e para todos. É uma nova era na qual um novo mundo nasceu. O velho mundo não deixou nenhum vestígio à sua passagem. Hoje vemos um mundo diferente porque a luz veio. Os nossos exercícios para o dia de hoje serão exercícios felizes. Olha que delícia, gente. Nos quais damos graças pela passagem do velho mundo e o começo do novo. Nenhuma sombra do passado permanece para escurecer a nossa vista e ocultar o mundo que o perdão nos oferece. Hoje, aceitaremos um novo mundo como o que queremos ver. O que desejamos nos será dado. Nossa vontade é ver a luz. A luz veio. Os nossos períodos de prática mais longos serão dedicados a olhar para o mundo que o nosso perdão nos mostra. É isso que queremos ver e apenas isso. O nosso propósito único faz com que a nossa meta seja inevitável. Hoje o mundo real surge à nossa frente em contentamento para enfim ser visto. Agora, como veio a luz, a visão nos é dada. Hoje não queremos ver a sombra do ego sobre o mundo. Vemos a luz e nela vemos o reflexo do céu que se estende sobre o mundo. Começa os períodos de prática mais longos dando a ti mesmo as boas novas da tua liberação. Então, a luz veio, eu perdoei o mundo. Ai, que coisa mais gostosa de lição essa. Não te detenhas no passado hoje. Conserva a mente completamente aberta. Lavada de todas as ideias passadas e limpa de todos os conceitos que tens feito. Hoje perdoaste o mundo. Podes olhar para ele agora como se nunca o tivesse visto antes. Ainda não sabes qual é o aspecto que ele tem. Meramente aguardas para que ele te seja mostrado. Enquanto aguardas, repete várias vezes, lentamente e com toda a paciência. A luz veio e eu perdoei o mundo. Reconhece que o teu perdão te dá direito à visão. Compreende que o Espírito Santo nunca falha em dar a dádiva da vista àqueles que perdoam. Acredita que ele não te falhará agora. Perdoaste o mundo. Ele estará contigo enquanto vigias e esperas. Ele te mostrará o que a verdadeira visão vê. É a sua vontade e tu te uniste a ele. Espera pacientemente por ele. Ele estará lá. A luz veio. Perdoaste o mundo. Diz-lhe que tu sabes que não podes falhar porque confias nele. E dize a ti mesmo que esperas na certeza de olhar para o mundo que ele te prometeu. A partir desse momento, verás de maneira diferente. Hoje, a luz veio. E tu verás o mundo que te foi prometido desde o início dos tempos, no qual o fim dos tempos está garantido. Os períodos de prática mais curtos também serão lembranças alegres da tua liberação. Lembra-te mais ou menos a cada 15 minutos de que hoje é um dia de celebração especial. Dá graças pela misericórdia e pelo amor de Deus. Regozija-te pelo poder do perdão de curar a tua visão completamente. Tenha confiança de que nesse dia há um novo começo. Sem a escuridão do passado sobre os teus olhos, não podes falhar em ver hoje. E o que verás será tão bem-vindo que alegremente estenderás o dia de hoje para sempre. Então, dize, a luz veio e eu perdoei o mundo. A luz veio e eu perdoei o mundo. Se for estentado, se for estentado, atenção, orai e vigiai, se for estentado, dize a qualquer um que pareça estar te puxando de volta à escuridão, a luz veio e eu te perdoei. A luz veio e eu te perdoei. Façam isso com toda a ilusão que se aproximar de vocês, que quiser trazer um peso, uma culpa, uma mágoa, façam isso. A luz veio e eu te perdoei. dedicamos esse dia à serenidade na qual Deus quer que estejas. Guarda-a na tua consciência de ti mesmo e tu a verás por toda a parte hoje. à medida que celebramos o princípio da tua visão e a vista do mundo real que veio para substituir o mundo sem perdão que pensavas ser real. Gente, para mim, particularmente, essa lição foi a mais profunda que eu tive contato a primeira vez que eu fiz essas lições. Essa aqui foi uma lição que me trouxe como que uma chuva, uma chuva de paz. Como se nada pudesse mais me desviar do meu caminho. Como se eu não pudesse mais ser tentada a voltar para aquela pessoa que eu era ontem, anteontem, dias atrás, semanas atrás, meses atrás. A partir daqui eu senti uma grande transformação. E realmente a descrição que me veio lendo essa lição de novo, que é a terceira, quarta vez que eu leio, sei lá, é uma chuva, é uma chuva de paz. Aonde quer que eu esteja, eu lembro que a luz veio. Aonde quer que eu esteja, eu lembro do despertar. Então, usem isso, usem e abusem dessas lições maravilhosas. Tá bom? Uma boa sorte com a lição de hoje. Até a próxima!